Na ação, a Polícia Militar prendeu dois revólveres, munições e R$ 500 em dinheiro, além da motocicleta utilizada no crime. O veículo foi localizado sem rodas. O material foi encontrado após incursões nos bairros Teso Duro, João Viana e Caldeirões. O dinheiro recuperado é fruto de um assalto a este posto de combustíveis localizado no bairro Pirajá. O crime aconteceu na segunda-feira, dia 30 de novembro, em plena luz do dia. Os bandidos levaram cerca de R$ 7 mil. De acordo com informações levantadas pela polícia, os bandidos tiveram informações privilegiadas de alguém que conhecia bem a rotina de funcionamento da empresa. O grupo agiu com informações privilegiadas, né? Já sabia para onde se dirigir. Com certeza. A polícia conduziu também dois adolescentes à delegacia. Eles teriam ajudado a esconder a moto utilizada no assalto. Os integrantes do grupo foram conduzidos à delegacia para serem ouvidos e autuados pelo delegado de plantão. A Polícia Civil continua as investigações.